Dá um minutinho aqui, César, pra uma matéria nossa sobre esse assunto muito bacana do Eide Mustafá. Vamos lá. A famosa farmacinha na estante da sala ou aquela sacola cheia de remédios que a gente leva pra cima e pra baixo, dentro da mochila, no carro ou na bolsa. Atire a primeira pedra quem não teve ou ainda tem algo parecido. A automedicação, infelizmente, é uma prática comum em nossa sociedade. Seja porque é difícil marcar uma consulta ou porque se quer curar logo aquela dorzinha chata, tomar remédio sem prescrição médica é normal e um hábito passado de geração em geração. Os médicos condenam essa prática e com toda razão, mas não adianta. A estudante de enfermagem, eu falei enfermagem, Luana Sampaio, é viciada em comprimidos e não abre mão deles. Por canção de conhecimento eu já me auto-medico. Sempre tenho dor de cabeça, então já tenho dor na bolsa. Sempre que sinto uma dorzinha de garganta, já tenho meu catafor na bolsa. Recentemente eu fiz uma cirurgia que está retirada de um cálculo renal. O médico me receitou um propinal para a bolsa durante o período de pós-operatório. Mas depois que passou esse período, eu sempre tenho lá a sobrinha e sempre que sinto alguma coisa, não procuro o médico. Tomo ele novamente. Na verdade, a gente acha que nunca vai acontecer nada. Então, como serviu naquela situação, a gente sempre acha que vai servir novamente e aí evita procurar por conta disso. Tomar qualquer remédio sem orientação é um risco muito grande, mas alguns preocupam mais os médicos. Os corticoides estão nesse meio. O microempresário Saulo Serafim tem uma série de problemas de saúde e é refém da substância. Eu tenho alergia, tenho quenite alérgica, sinusite, já tive bronquite também, bronquite alérgica. Então eu uso porque preciso e uso, sempre tento usar, seguir as orientações que já foram feitas. Hoje eu não estou indo mais ao médico, eu estou sem plano de saúde e tem mais ou menos um ano que eu só me medico seguindo a linha das últimas orientações. Não tem outro jeito, eu tenho crises e se eu não entrar com corticoide pode ficar, pode piorar a situação e aí envolve já a garganta. Posso cair de cama como se fosse uma gripe forte. Então, geralmente eu já entro quando começa algum sintoma da alergia, eu já entro com alguma coisa, não faço nenhum tratamento que eu fazia quando eu tinha as crises. Mesmo quem precisa fazer uso dessas substâncias precisa ser assistido de perto por um médico. O infectologista Alessandro Farias explica os malefícios que os corticoides podem fazer no corpo humano. É uma droga, na verdade é um corpo humano, nós fabricamos isso no nosso organismo. E cada vez que a gente utiliza o corticoide, a gente começa a, como o nosso organismo é sábio, a gente passa a produzir menos aquilo que a gente já está circulando na corrente sanguínea, num nível mais alto. Então, isso também tem interferências, os efeitos colaterais, principalmente a longo prazo do corticoide, são diversos. Desde diabetes, até a redução da imunidade, hipertensão, osteoporose. Outro problemão também é o antibiótico. A preocupação é tanta que já há algum tempo a venda do produto só é feita com prescrição médica. Mas mesmo assim, há quem aproveite os comprimidos que restaram do último tratamento na tentativa de curar um novo sintoma. É como se você estivesse saltando de paraquedas e um movimento no braço que você faz modifica a direção que você está caindo. O antibiótico tem uma ação muito parecida e imediata no corpo das pessoas. Pode provocar reações alérgicas, muitas vezes reações alérgicas severas, que necessitam de internamento com risco de mortalidade. Pode dar diarreia, então existe nos Estados Unidos, por exemplo, é uma epidemia de diarreia por um tipo de bactéria que é provocado justamente pelo uso de antibiótico. Além disso, você pode alterar a sua flora, as mulheres podem ter mais candidíase. E o principal problema que nós temos diferenciado hoje é o surgimento de bactérias resistentes aos antibióticos. Da mesma forma que curam, os remédios tomados sem orientação podem colocar em risco a saúde do paciente. Por mais difícil que seja, tentar procurar auxílio médico é, sem dúvida, a melhor opção. De Salvador, Eider Mustafa. E aí